Eu acho que sem sonho a gente não vai em lugar algum. Qual que é o seu maior sonho? Ser jogador de futebol. Poder dar um futuro melhor pra minha mãe. E pra todo mundo da minha família. Meu sonho é ter uma casa nova pra todo mundo da minha família. Tudo junto, sabe? Você já parou pra pensar o que te move todos os dias? O que te faz acordar e encarar o que tiver pra enfrentar? Eu acho que sonho é vida. O sonhar é se sentir vivo. É entender que eu ainda tenho motivações que me levem a realizar algum desejo. Que me levem a entender que é possível me sentir feliz com algo que eu desejo. São as buscas pelos sonhos que movem todos os dias bilhões de pessoas. O mundo está repleto de sonhadores. Todos os sonhos que eu tive até hoje eu consegui realizar. E eu tenho dois sonhos ainda no esporte que eu tenho certeza que eu vou concretizar. Que é um dia representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. E quem sabe um dia ganhar a Corrida de São Silvestre. Aí eu posso encerrar minha carreira. Que eu já consegui realizar tudo o que eu sonhava. A partir do momento que eu consigo idealizar um sonho. Eu já estou olhando pra minha vida de uma forma diferente. Talvez querendo alcançar algo que me satisfaz. Mas ao mesmo tempo os caminhos que eu preciso alcançar pra que aquilo seja possível. Então eu acho que isso é uma transformação. A cada passo que eu dou pra realizar algo. Eu estou me transformando como ser humano. Não é fácil. Nem todos os sonhos são fáceis de se realizar. Alguns são mais palpáveis. Outros menos. Mas todos eles demandam esforço. O Matheus sabe bem disso. O que é se esforçar. Só que a vida que nunca foi fácil também ensinou esse rapaz a não desistir. Porque eu tenho um sonho. E eu vou correr atrás desse sonho até eu conseguir. Assim, sabe? E a vida está me mostrando que é possível realizar esse sonho com o meu esforço. Com a minha luta. Com a minha garra. Desde criança o Matheus já ajudava a mãe a vender salgado na rua. E oficialmente começou a trabalhar aos 16 anos pra contribuir dentro de casa. E depois que a primeira porta foi aberta pro Matheus, ele nunca mais parou. E por isso carrega uma carteira de trabalho extensa. E com apenas 22 anos. Isso porque ele sabe que pra atingir os objetivos que tanto almeja, só depende dele. Eu trabalhava numa antiga empresa, né? Numa jornada da 1h às 11h da noite. E eu tinha que sair de casa muito cedo. Eu saía de casa 10h30 pra entrar 1h da tarde. Atualmente, agora eu entro 8h da manhã nesse meu novo serviço, que é aqui o CIE, né? E eu saí de casa 5h30 da manhã. Assim como muitos jovens, o Matheus já sonhou muito com o primeiro emprego. Um dia que seria incluído no mercado de trabalho. Essa etapa ele venceu. O primeiro estágio ele conseguiu por meio do CIE, um centro de integração que faz a ponte entre empresas e escolas. Inclusive é o mesmo lugar onde ele atua hoje como auxiliar administrativo. Pra desenvolver qualquer atividade, pra trabalhar, eu preciso de uma rede de apoio. Eu preciso de alguém que fique com o meu filho, encaminhar pra escola, né? Dentro do ambiente de trabalho. Se a gente tem um ambiente de trabalho colaborativo, que um dá o suporte pro outro. Até porque nós não sabemos tudo 100% das vezes, né? Então a gente sempre precisa de uma orientação. Se você tem a sua família que te dá suporte pra que você também possa buscar os seus sonhos, isso é, sem dúvida nenhuma, um facilitador. E a vaga que o Matheus preencheu faz parte da cota PCD, que é a lei de contratação de pessoas com deficiência nas empresas. A minha mãe, ela levou um tiro quando eu nasci. Na verdade, ela tava entrando no restaurante, tava tendo uma troca de tiros e ela tava subindo a escada. Põe aonde ela levou o tiro e a bala, o fiasco da bala acertou dentro do meu olho, dentro da barriga dela. E eu tive que nascer prematura de sete meses, né? Na verdade, tive que nascer de sete meses. Fiquei na incubadora até os nove meses pra ganhar peso, pra ganhar... E eu acho que era pra mim estar, né? Deus queria mesmo que eu nascesse. Vai lá, Matheus, e faça o seu melhor. E foi o que eu fiz, né? Estou fazendo até hoje, estou batalhando pra isso. E aí, sobre as realizações, existe uma que o Matheus ainda segue lutando pra alcançar. Eu também sonho em fazer rádio e televisão. Trabalhar, né? Na televisão. Pra isso, ele vai precisar conciliar a faculdade com o trabalho. Além da outra faculdade de pedagogia que ele já cursa à distância. Eu vou tentar fazer as duas. Não sei se eu vou conseguir, vai ser um novo desafio. A busca dele pelo sonho dele faz a diferença e eu consigo perceber o quanto a dedicação dele faz a diferença nesse processo. Por que as pessoas desistem dos sonhos delas? Será que é muito difícil? Será que falta alguma coisa pra elas realizarem? Eu penso que, assim, pode ser difícil, sim, a gente realizar nossos sonhos. Mas e se a gente colocar uma meta na nossa vida? Será que a gente não consegue ir mais longe? Eu acho que sonhar é eu começar a entender o que me faz bem. Porque a partir do momento que eu descubro o meu propósito de vida, né? O que me satisfaz como ser humano, como pessoa, eu vou começar a entender que caminhos que eu posso seguir pra alcançar algo que continue me satisfazendo. Então, sonhar é entender que é possível. Eu acho que sonhar é entender que eu sou capaz de alcançar algo, de que eu sou capaz de fazer por mim. A do Jones, por exemplo, tá no esporte. Ele é atleta. As medalhas e os troféus mostram que a corrida é mesmo uma paixão por aqui. E olha, o que a gente tá vendo é só parte do que o Jones já ganhou. A outra metade alcançada fica na casa da mãe, lá no interior de Minas Gerais. Quando eu comecei a correr, ela preferia que eu chegasse com o troféu em casa do que com o dinheiro. Ela falava, meu filho, traz um troféu pra mim. Aí eu, tá tudo aguardado com ela. Hoje ela mata a saudade de mim vendo os troféus. E pelos objetivos, o Jones precisou morar longe da família. E hoje lembra como foi difícil começar a acreditar no seu sonho de ser um atleta, de ser um maratonista. Eu morava no interior de Minas, nos mais municípios de Iaúma, até meus 16 anos, que é um vilarejozinho, deve ter 400 habitantes. E até meus 16 anos eu trabalhei na roça, né, cortando cana, arando terra, guiando boi pra poder plantar cana, capim. Trabalhei de servente pedreiro três anos. E nessa época eu sofria muito no serviço, né, e era uma dificuldade muito grande. E eu vi no esporte a única maneira de eu conseguir mudar de vida e tentar ajudar meus pais a sair da dificuldade. Comecei a criar aquele sonho. Aí nisso, como eu não tinha tempo de treinar, que eu trabalhava de servente pedreiro, eu, nos primeiros dias eu não tinha tênis, aí eu colocava minha marmitinha do lado, pegava minha botina que eu usava pra trabalhar, lá ia correndo quatro quilômetros por civis, trabalhava o dia todo de servente pedreiro, aí depois voltava esses quatro quilômetros, tomava banho e ia pra escola, e fiquei nessa rotina aí durante uns seis meses. Na primeira corrida ele conquistou o sexto lugar. Foi uma explosão de sentimento. Sentimento que ele quer pro resto da vida. E essa certeza toda trouxe esse sonhador até Lorena. Na cidade do interior paulista é onde ele mora e treina atualmente. Mas o coração continua lá onde estão as suas origens. Tem dia que eu desava chorar aqui, mas aí a gente tem que respirar fundo, contar até 10 e pensar que a gente tá passando isso pra poder ajudar eles, né? É daí que eu tiro força. Eu lembro da minha mãe lá trabalhando, meu pai, aí eu até me emociono, né? Aí eu tiro forças pra... pra poder vencer. Esforça é o que não falta. Dedicação é o... A gente dá a vida no treino, né? Tem dia que a gente falta um pouco desmaiar no treino, mas a gente pensa sempre no que a gente já passou, nos sonhos que a gente tem, e tamo aí na luta, treinando. E eu guardo uma frase comigo do Bernardinho, que é muito campeão no vôlei, que ele fala que dedicação é a ponte que liga nossos sonhos às suas realizações, né? Aí essa frase tá na minha cabeça sempre que a dor bate, aí eu falo, não, eu vou me dedicar que tudo que eu sonhar eu vou realizar. Essa moça bonita que tá sempre do lado do Jones é a namorada dele. A Cíntia também carrega no coração um desejo de ser uma grande maratonista. É por isso que pra esse casal o dia começa cedinho. Debaixo de sol ou de chuva, não tem desculpa. E olha que essa dupla ainda faz faculdade de educação física. O curso vem da bolsa de estudos, conquistada por meio do resultado do próprio esporte. E claro, de muito esforço. Eles treinam seis dias da semana, duas vezes por dia. Eu atuo na vida do Jones hoje como professor mesmo, como técnico ou treinador, mas assim, o meu principal objetivo é direcionar ele e tentar fazer com que ele não faça os mesmos erros aos quais eu cometi, no sentido das más orientações, onde muitas coisas as quais foram feitas eu como atleta que ele não precisa fazer. O Caetano, que hoje é professor de educação física, já foi atleta de elite. Correu até 2010, venceu grandes competições e sabe bem como ter um apoio é fundamental. O que mais me motivou a acompanhar o Johannes foi exatamente isso. Eu sou professor dele na graduação, na faculdade, e ele por alguns momentos falava professor, eu preciso da sua ajuda. E eu via nos olhos dele que ele precisava de fato. E mesmo longe da família, o Johannes vai tendo a prova de que por mais longo e difícil que seja o trajeto, ele não está sozinho nessa. A gente se conheceu em Minas, eu fui participar de uma corrida perto da cidade dela e nisso eu precisava tirar uma foto e não conhecia ninguém na prova no dia. Aí eu vi uma moça na frente do pódio, eu achei ela bonita, mas sem nenhuma intenção. Aí eu falei, ô moça, tira uma foto para mim, por favor. Aí ela tirou a foto e depois disso ela me mandou um convite no Facebook, a gente começou a conversar, hoje já tem cinco anos e meio que a gente já está junto. E aí sabe o que torna os sonhos mais bonitos? A oportunidade que eles dão de experimentar e entender o que é gratidão. Eu acho que é uma troca, né? Eu apoio ele, ele me apoia. E para você, o quanto que isso é importante para você? Ah, ele para mim é uma inspiração, né? E o motivo, a determinação dele, né? A garra nos treinos e tudo, é uma inspiração muito grande para mim. A Fintia é o meu braço direito, né? Ela está sempre do meu lado, quando eu estou triste e com saudade da família, ela me dá um abraço, aí ameniza a saudade. E o professor Caetano é que está me orientando, está fazendo de tudo para que eu me torne um atleta de renome nacional. Eu sou muito grata a ele. São esses dois aí que são os meus pilares. Alguém já te falou que para realizar os seus sonhos é preciso acreditar? Pois é. Se o Johnny chegou até aqui é porque ele nunca deixou de acreditar. Sonhar é mais ação do que apenas ideias. Para vencer é preciso lutar. Por isso, o Johnny sabe que para alcançar as suas metas, ele precisa literalmente correr em busca dos seus sonhos. Hoje, o meu maior sonho é ganhar a Corrida de São Silvestre. Que é o sonho de qualquer atleta que participa de provas de fundo, né? E meu grande sonho é esse. Chegar lá na Avenida Paulista e cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida e o esporte mudou a minha vida. Parece que eu fui escolhido a dedo por Deus e consegui conquistar o que eu conquistei até hoje. É um sonho maior que se tem para você. É um sonho maior. Eu ainda... Eu tenho certeza que um dia você vai me entrevistar ainda indo para a Olimpíada. Se Deus quiser. Meu grande objetivo é esse. No país do futebol, ser um craque é o desejo de milhares de meninos. Mas se sobra talento, faltam as chances. Assim, tanto os pequenos sonhadores quanto a própria família se dispõem a encarar qualquer sacrifício por uma oportunidade. O Pedro tem 10 anos e é filho único da Josiana. O Iago tem 13 e é o mais velho dos quatro filhos que a Josiane tem. De famílias e histórias diferentes, as vidas se cruzaram na mesma escola de futebol. Isso porque os dois carregam a mesma paixão e o mesmo sonho. A gente conhece filho que tem, né? Então, não tem como eu falar não para uma pessoa que... Não é só um sonho, é um foco dele. Ele sonha e executa. Ele não sonha e amanhã ele está brincando. Não, ele sonha e amanhã ele está treinando. O Pedro morava em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Ele e a mãe deixaram tudo para trás para começar a concretizar esse sonho em Taubaté, também no interior de São Paulo. Eu tive que abandonar tudo e vir, porque... Vou falar não. Porque eu acho que o esporte é... A vida de um ser humano, né? O esporte salva vidas. Então, eu estou crescendo, estou educando um menino de 10 anos para a vida. E você, assim, se espelha em quem? Neymar. Neymar? E por que você acha que o Neymar, assim, é o melhor de todos? Pelos dribles deles. Dele. Pelo que ele já passou. O que ele passa dentro de campo. Não, porque eu quero ser um grande jogador, dar uma vida melhor para minha mãe, para mim mesmo. E você acha que você manda bem mesmo dentro de campo? É. Particularmente, mais ou menos. Mais ou menos? Acho que você está sendo humilde. Me falaram que você joga bem. É. O que você acha? Pode ser. Pode ser. Jogo bem. Vai. E se falaram de sonhos, é falaram de uma motivação, de uma necessidade dentro de nós, seres humanos, então esse sonho é natural. E pode ser refletido no brilho do olhar e na emoção, ainda que seja na vida de uma criança de apenas 10 anos. Eu fico. Eu não sei o que dizer também. É uma vontade muito grande que você tem dentro de você. De realizar esse sonho. A Josiane, por exemplo, também gostaria de acompanhar de perto os passos do Iago, mas as dificuldades financeiras não permitem. Mas eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, porque acho que é um talento que ele tem, porque eu não entendo muito não, mas muita gente fala que ele joga bem, os professores acreditam nele. Eu gosto muito de jogar bola, eu não penso em fazer outra coisa além de jogar futebol. Futebol também é a melhor coisa para você esquecer dos problemas. Qualquer coisinha que acontece, futebol é a melhor coisa, porque você esquece de tudo. E assim, o que eu puder fazer para ele, ele sabe o que eu vou fazer. Né? Hoje em dia, muitos nascem com dom e se perdem na vida com falta de dedicação. Muitos têm muita dedicação e não têm o dom. E mesmo que não sejam jogador, eu tenho certeza que através do futebol, eles, nas outras profissões, eles vão aprender a compartilhar, precisar do companheiro, tem a parte de treinamento, a parte de dedicação, que se não for jogador, tenho certeza que ele vai ser um bom ser humano. E a gente sabe que o sonho de uma mãe é ver o sonho do seu filho realizado. Para a gente que é mãe, a gente quer ver a realização do filho, se é a felicidade dele, é a minha também, né? Então, não tem como nem questionar. Se é isso que ele quer, eu sei que ele vai conseguir. Eu acredito que o Pedro, o que ele quiser ser na vida dele, ele vai ser. Se continuar com esse foco de atleta, ele vai ser o melhor. Não porque ele é o melhor, porque ele se dedica para ser o melhor. E você vai estar do lado dele? Até o fim. Até o fim. Aonde for. Debaixo da ponte, em cima, embaixo, no meio. aonde ele quiser ir, é a minha função. É educar. É estar junto. A hora que eu terminar a minha função, que ele estiver bem encaminhado, aí sim eu estou com a missão cumprida. Acreditar no sonho já é difícil. Você acreditar que dá para viver aquilo, que dá para realizar, já é difícil. Então eu posso dizer que a idade não é problema para quem tem um objetivo, objetivo para quem tem um ideal. Não tem palavra para descrever, né? É só de você ver a alegria das meninas, de saber que ali ela tem um quartinho delas, que não vai precisar mais sair daqui, que vai ter a segurança dela. Isso é maravilhoso, não tem palavra para descrever. Esse é o Alain, marido da Islã, uma nordestina arreptada que veio para o Vale do Paraíba, interior paulista, para acompanhar a mãe em um tratamento médico. Só que mal sabia que, a partir daí, sua vida tomaria novos rumos. É que ela decidiu não voltar mais. E foi em Pindamonhangaba, onde mora hoje, que ela conheceu o Alain com quem está casada há 10 anos e com quem partilhava um desejo. Desejo que, na verdade, é o de inúmeras pessoas. É que na lista, o sonho da casa própria é prioridade para muita gente. Grande parte dos brasileiros têm o desejo de antes de qualquer coisa, ter o seu espaço, ter uma casa para chamar de sua. Eu intimei ele, porque eu fui morar com a minha sogra. E minha sogra não dava para conviver. Eu sou bavio curto. Ela também era. Aí eu falei para ele, ó, tem uma casinha ali que está barata, então não vai lá. Aí ele falou assim, mas aquela casa é muito feia, muito velha. Eu falei, não importa. Se você não entrar naquela casa, eu pego o meu avião e vou-se embora. Aí foi quando ele decidiu, né, alugar a casa e a gente foi morar junto, né, lá. Passamos o aperto feio, né? Passamos o aperto. Nós entramos na casa sem nada, contando só com a sorte, né? Eu sempre quis, né, só que homem, eu não sei se homem mais medroso, não sei que ele, não se joga. Eu passei no negócio, não estava vendendo um apartamento, eu falei, vamos entrar aqui. Ele falou, você vai entrar outro? Você vai entrar assim, vamos saber como é que funciona esse negócio aqui, eu quero saber. E pra piorar, a burocracia fez com que a conquista por esse sonho fosse ainda mais demorada. Foi preciso começar do zero cada vez que o contrato vencia por conta de complicações. Eu mandei a rasgar o papel, falei assim, ó, cancela esse negócio, aí a Michelle falou, mas você vai pagar a multa, se eu pago a multa, que for, mas eu não quero ficar nisso mais não. Minha enrolação é demais, eu não tenho paciência não, pra mim as coisas são pra ontem, entendeu? Aí vai pra você ver que sonhos, né, não são esses da noite pro dia. Talvez seja por isso que o sabor de um sonho realizado seja único. Foi bom, foi muito emocionante, né? Foi, foi. As meninas também gostaram, as meninas já ficam idealizando como seria o quarto, né, que cor ia pintar, então foi uma coisa que contagia todo mundo. Vale a pena sonhar? Vale, com certeza. Vale a pena. Vale a pena sonhar, vale a pena planejar e realizar o sonho. É uma coisa que não tem preço, é uma coisa maravilhosa. E o seu céle é a prova de que não há limite pra sonhar e que não há limite de idade pra realizar. Nós aprendemos com a vida que na verdade a idade começa e a gente consegue sustentá-la aqui, né? Já tem um pensador que diz de todas as partes importantes do corpo humano, a mais importante delas é o cérebro. E o cérebro, ele precisa de ser exercitado. Porque se o cérebro não for exercitado, ele atrofia. E um cérebro atrofiado não serve pra nada. Seu cérebro foi criado em uma casa com mais 14 pessoas. Era o único homem entre duas irmãs. E o máximo que conseguiu foi aprender a ler e escrever. Eles achavam assim, aprender a escrever, o nome já tá bom. Eu preciso dele trabalhando. Precisava da minha mão de obra junto com os primos trabalhando e não estudando. Então, quer dizer, eu me lembro como se fosse hoje, quanta tristeza me dava. Às vezes o lápis acabava, eu tinha que pedir com os colegas, o lápis dele tava na metade, eles já colavam um lápis novo e me dava aquela metade. O meu tava assim, agarrado na mão. Caderno, era uma tristeza. Chegar a pé do pai pra pedir um caderno, era um osso fogo. Ele passou a vida trabalhando. Sempre teve hora pra entrar, mas nunca pra sair. A vida levou pra um caminho distante da escola. Foi quando bateu na porta a possibilidade de recomeçar. O grande sonho da minha vida, no caso, é apoderar-me de um conhecimento que me desse condições de, na sociedade, discutir de igual para igual. E comecei a pensar no meu sonho, eu tenho que ressuscitar esse sonho. Eu diria que a vida é feita de recomeços, né? A gente não vira de ano à toa, né? Então, cada ciclo é um recomeço. E é muito bom a gente saber que é possível recomeçar. Porque isso dá gás, disso dá vida. E como faz parte, né, seu Célio? O primeiro recomeço foi em 1991, quando conseguiu concluir o ensino fundamental. Anos depois, o segundo recomeço e o diploma. Agora, do ensino médio, que ele conseguiu concluir por meio do EJA, a educação de jovens e adultos. E o seu Célio ainda mostra com orgulho os diplomas recheados de notas 10. Foi aí que o homem que passou a vida sendo discriminado pela falta de estudo, percebeu que poderia ir além, poderia ir para a faculdade. Comecei a fazer, vou fazer um teste comigo, tem um vestibular na FATEC para cursos com 40 vagas para eventos. Não tem limite de idade e exigido apenas o ensino médio, eu vou fazer um parâmetro aferidou comigo mesmo, a missão, estou bem. Fui, passei entre os 40. Falei, rapaz, o dia que eu fui fazer as provas, tinha mais de 500 alunos jovens, todo mundo destilando o seu celular de última geração. Falei assim, não vou ter medo disso não. Fui, passei entre os 40. Mas moral da história, cheguei um dia aqui e falei que a missão não vou dar continuidade a missão. eu já vi que não é isso que eu quero. Eu quero estar na frente, estar falando, eu quero colocar aquilo que eu aprendi no dia a dia, ajudar essa criança. E hoje, dentro, em breve, eu vou poder ostentá-lo conforme eu tenho o meu diploma. Eu estou me churuquinha aqui, mas eu vou ter um de curso universitário que é a realização de um sonho. Para isso, o seu celular adaptou até a casa. A cozinha foi para o lado de fora e o espaço de dentro ficou para o computador, justamente para que ele pudesse estudar. Nunca vi o seu Célio dizer que não conseguiria realizar um trabalho ou a leitura de um texto. Buscava sempre estar conhecendo, perguntando, questionando. O que seu Célio não mudou foram os desejos colocados no diário que ganhou de uma professora quando retomou os estudos. Por coincidência, ou propósito da vida mesmo, o nome do diário fala exatamente da busca pelo sonho. E lembra que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Na busca de um sonho, não podemos contar com uma carta na manga ou um coringa, mas com objetividade, foco, determinação, um olhar de vanguarda, ser otimista e, acima de tudo, ser honesto, valorizar família e amigos, respeitando-os e valorizando seus sonhos, sabendo que há amigos mais chegados que um irmão. Na persistência de um sonho, nos deparamos com vida de sucesso. Eu sempre dei força para ele, sempre, 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 porque era um sonho dele, né? E eu tinha que fazer parte de como assim, ajudando, né? Acompanhando ele nas escolas, assim, quando ele chegava queria me contar alguma coisa, eu sempre estava ali ouvindo, né? Ele falar, às vezes ele vinha triste, eu, né? Dava aquele biscão de ânimo nele e, graças a Deus, né? Eu sempre falava para ele, nós vamos vencer, não só você, eu também, que eu sou sua esposa, estou com você. Eu costumo dizer uma visão de vanguarda, eu quero chegar lá, ainda que eu não chegue lá, mas eu vou chegar em algum lugar, porque eu não posso é ficar paralisado, aqui vendo o mundo avançando à minha volta e eu fico aqui apenas como mero espectador, né? Eu quero ser não coadjuvante, protagonista dessas mudanças também. Se para toda luta há uma recompensa, então para todo sonho, ou melhor, para toda busca de um sonho há uma concretização. Olha o seu Célio aí, a caminho do seu tão sonhado protagonismo. E claro que a família que apoiou, que acreditou e que foi peça fundamental nesse trajeto aqui, não poderia faltar, estava todo mundo em peso. É um momento que a gente está muito feliz, é um sonho dele, né? De muito tempo e a gente sai para apoiar, né? Cada dia. Então é um marco na vida dele no dia de hoje, né? É um momento célebre, poderia se dizer, está muito feliz. Curtindo cada minuto, o sorriso no rosto do seu Célio já era a resposta do quanto valeu a pena chegar aqui. Agora o que ele não imaginava é que todo o empenho e dedicação desses últimos anos o levaria a ser um dos homenageados da turma, né? Entre os professores, quem geralmente são os homenageados, lá estava o seu Célio. E não pensa você que o sonho para por aqui não, né, seu Célio? Para os cinquentões que alguns eu conheço desanimados, achando que não dá mais que a idade não coopera para a realização desse sonho. Eu digo com todas as letras. Ludo, let me engano, porque eu com 69 ainda pretendo continuar. Eu quero fazer mestrado, talvez eu vou estudar letras, porque eu não quero parar. Eu adquiri o bom gosto pela sala de aula. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje vai ter festa, lá no meu apego. Hoje vai ter festa. Tá certo, seu Célio. Hoje é o seu dia. Dia que pode experimentar, pode sentir como é ter um sonho realizado. E por isso, tem que aproveitar mesmo. É dia de festa. Três, dois, um, chamei! Valeu a pena, eeeh, valeu a pena, eeeh, sou pescador de sonhos. Ter um grande talento e ser reconhecido por ele é o sonho de muita gente, né? Seja no esporte ou no teatro, por exemplo, ou mesmo na música. Por falar em música, esse é o sonho da Sulamita, que há muito tempo já percorre um longo caminho. Foi do jeito que eu sentia, do jeito que eu via o coração dizer Amo você, eeeh, 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 o monólogo foi a outra música. Uma composição sua? Olha só! E já são quantos anos de carreira Sulamita? Então, que eu comecei a trabalhar profissionalmente assim, seis, uns sete anos. Mas é um talento que tá no sangue, desde criança você já tinha essa ligação muito forte com a música. Sim. A gente sempre teve um violão em casa, né? E quando que você tomou pra você que esse era o seu desejo, que esse era o seu objetivo de vida, assim, é, viver de música, poder realizar tudo o que você tem pra realizar na sua vida, a partir da música? Então, depois de alguns acontecimentos, eu, a hora que, chegou na fase que eu tinha que cuidar de mim, tinha que cuidar da minha filha, né, dentro da minha casa, eu comecei a trabalhar com propagandas, de propagandas eleitorais, de íngulos pra rádio, né? Aí o pessoal começou a falar, nossa, você canta bem, é, porque você não monta um repertório e vai trabalhar com música? E comecei a apresentar meu trabalho, né, para os donos de bares, os contratantes de show em geral, assim, casamento também, né, a gente faz. E comecei a viver de música. Ela é fantástica, canta super bem aí, é uma celebridade nossa e da cidade, Sulamita Caetano. O sonho da Sulamita ganhou dimensão depois da oportunidade de participar de um programa aqui da TV Aparecida. A cantora Ládio Lavrinhas ficou conhecida em todo o Brasil, já que foi uma das participantes da última edição do Revelações. A cantora Ládio Lavrinhas ficou conhecida em todo o Brasil, e eu falei, nossa, alguma coisa veio para, sabe, para compensar aquele momento todo, para dar uma carregada na minha energia, assim, e mostrar que a gente não pode desistir. foi particularmente um sonho muito grande que eu realizei, e uma vitória muito grande, porque assim, você vive com o violão debaixo do braço, você vive igual, você é cantor, né, mas você chegar num programa daquele ali, eu falei, meu Deus do céu, para mim é muito, para mim era, foi muito mesmo. E hoje as pessoas, você sai na rua, o povo, nossa, eu te assisti e isso e aquilo, e dá um valor, né, um valor no seu trabalho. O começo de um grande passo, de um grande sonho. O meu sonho é ajudar a minha família. O meu sonho é esse. Porque eu já vivo do meu talento. Eu já vivo, eu faço o suficiente para viver. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, tudo, foi com isso aqui. Então, eu tenho, o meu sonho é enorme. Não há limites para os sonhos e muito menos definições. Não há sonhos mais ou menos importantes. Sonho é sonho. E cada um tem o direito de ter o seu. E no auge dos seus 74 anos, temos o exemplo da Eunice, que jamais imaginou que um dia fosse estar num lugar como esse, num estúdio de gravação, para realizar um sonho. Olha, eu nem imaginava isso. Nunca imaginava. De entrar num estúdio, de, sabe, para gravar um CD. Nunca imaginava. É que a música sempre teve uma ligação muito forte com ela. Uma ligação de fé mesmo. Ah, em todo lugar que eu chego, eu chego chegando, entendeu? Então, a música faz parte do meu DNA. Porque eu sou de uma família evangélica. Você sabe que os evangélicos gostam de louvar, né? Então, é assim, eu fui criada dentro da música. E se você está se perguntando, mas por que só agora esse sonho está sendo realizado? É porque no meio do caminho da Eunice apareceu um grupo apaixonante. Eu estou falando isso porque falar dos seus próprios sonhos, talvez todo mundo fale, todo mundo pensa, né? Mas e se dedicar a realizar o sonho de outras pessoas? Pois é, é aí que o Instituto Roupi entra. Só que para eu te explicar quem são as pessoas que fazem parte desse instituto, a gente vai para outro ponto do Rio de Janeiro, onde fica a instituição. Aqui vamos conhecer essa turma que se dedica a atender aos desejos de pessoas muito especiais. Eu sempre tive vontade de ter um trabalho que eu executasse aqui, que a gente desenvolvesse desde o início, que fizesse com a nossa cara. E aí apareceu, chegou às minhas mãos, uma reportagem do Stetting Ambulance Wins, que é um instituto holandês, dirigido por um cara, um paramédico chamado Kiesvaldo Boer, que um dia, transferindo um paciente entre hospitais, houve um problema no hospital que ele teve que esperar três horas e meia com o paciente. Esse paciente pediu para ele para ser levado ao porto de Wlardingen e contou a história dele, que ele estava no final da história dele, já estava há três meses internado, que ele não ia sobreviver. E que o sonho dele, porque ele tinha muita vontade de navegar mais uma vez naquelas águas. Dois dias depois, ele levou o paciente novamente lá e conseguiu um barco para botar ele na maca. E ele passeou e disse que o cara chorava uma barbaridade. O Kies chegou em casa, numa mesa de café com a mulher dele, chamado Inek. Ele falou, é isso que a gente vai fazer o resto da vida. Isso já tem dez anos. Foi aí que essa história começou também no Brasil. Eu falei, eu quero montar isso no Brasil. E aí, conhecendo a Vânia, que me inspirou, depois a Gabriela veio direto e falou, não, também quero ir. A gente começou a pensar nessa ideia, desenvolver esse projeto. E começamos a falar o que a gente queria fazer. E as pessoas começaram a acreditar na gente e começaram a nos apoiar. E assim foi. A gente criou, há dois anos atrás, essa história linda que a gente hoje realiza sonhos das pessoas aqui no Brasil. Nos seus momentos mais delicados, nos momentos que elas mais precisam, no momento de fechamento. São sonhos que têm a força de um fechamento. A missão do Hope é realizar sonhos de pessoas que têm doenças que ameacem suas vidas. São pessoas especiais, com histórias comuns, assim como eu ou você. Mas a diferença é que essas pessoas especiais têm a oportunidade de realizar alguns sonhos inacabados. Quantos sonhos já foram realizados? Já estamos chegando perto de 50. 50 sonhos? E como que foi possível tudo isso? Eu não sei te dizer. É uma coisa que aparece e... Tanto o sonho, quanto a realização deles. As coisas vão acontecendo de uma forma quase que mágica. Eu não sei te explicar o que é isso. Resultado, uma rede do bem vem sendo formada com parceiros. Apoiadores, voluntários, como a Gabriela, a Maria Cristina, a Cláudia. Eu acho que já era uma busca minha anterior, sabe? Eu fiz um pouco de voluntário, voluntariado no Pedro Ernesto, uma época. E sempre estava procurando alguma coisa, porque eu sei como o retorno disso para a gente é muito grande. Uma coisa muito de querer realmente esse retorno para mim. E quando ela me falou do hop, eu me escrevia e tenho procurado acompanhar. É muito bom. Ao todo, são 30 voluntários que se envolvem diretamente, fora as outras pessoas que também se mantêm próximas de prontidão. É impressionante como é automático. Esse pessoal que se aproxima da gente é uma entrega muito imediata, muito automática. É muito bacana isso. A emoção que rola entre a gente quando a gente está junto, sabe? É só gente muito do bem mesmo. E a partir de março, a iniciativa começa a ganhar espaço também na cidade de São Paulo. Além disso, já existe interesse em levar a ideia para Brasília, para o Nordeste e até para fora do país, lá em Portugal. Então, assim, é um aprendizado ver como cada um ali dos sonhadores lida com essa dificuldade e como ele se comporta diante daquilo, né? Isso é uma lição, assim, diária, né? Que a gente acaba trazendo para a gente, para os nossos filhos, para a família, para os outros amigos. Então, parece uma onda, assim, que contagia. Porque quando você está envolvida no processo, você também fica feliz em compartilhar isso com as pessoas que estão ao teu entorno. Hoje, o Roup não tem uma sede e nem dinheiro certo que eles possam contar todos os meses. Mas nem por isso eles deixam de sonhar. E 2019 deve ser um ano de muito trabalho para muitas realizações de muitos sonhos. Nesses dois anos, a gente foi fazendo a coisa de uma forma, eu vou te dizer assim, meio amadora, no sentido de fazer tirando do nosso bolso, da ajuda das pessoas, sobrevivendo de uma forma sem muita estrutura. Mas a gente entendeu que esse ano, realmente, a coisa precisa mudar. A gente precisa ter uma estrutura mínima. A gente não quer ser muito grande, ter um escritório enorme. Não é isso. Mas uma estrutura mínima a gente precisa. E haja criatividade para definir esse time dos sonhos. O Roberto, por exemplo, é o diretor de sonhos. A Gabi, de assertividade. A gente sai de lá com uma alegria interna. A gente passa o dia, assim, depois que a gente realiza um sonho, é engraçado, a gente fica assim, o resto do dia, numa alegria. Não só o dia, né? Às vezes, no fim de semana, depois, numa alegria estranha, sabe? Uma coisa assim que você fala, meu Deus, porque alguma coisa mexeu realmente lá dentro, sabe? A gente vicia nesse olho molhado, nessa emoção. E todos os sonhos da gente, não tem melhor, não tem pior. Todos deixam uma emoção muito forte, uma história muito forte. Chegar assim é uma covardia, agradecer a gente é uma besteira. A gente ganha muito mais do que qualquer um. É uma sensação única, única. E vicia. E a gente não para mais. É muito difícil de explicar, porque é muito sentido, né? É muita sensação, é muito sentimento, é muita emoção envolvida. Tanto como profissional, eu posso dizer do efeito que isso causa, não só nos sonhadores, né? O quanto que é renovador e transformador, o quanto é renovador e transformador para as pessoas que estão envolvidas nesse sonho. Porque, como eu falei, quando eu lido, eu aprendo a olhar para o outro de uma outra maneira. Eu aprendo tanto com o outro. O sonho, ele faz parte do conjunto do que a gente acredita ser a plenitude da morte e do morrer. Quando a gente está falando em fim de vida. Porque o sonho, ele se encaixa em várias fases de tratamento. Mas a gente tem se focado mais, hoje, em situações extremas. Até porque essas pessoas têm menos tempo, né? E, então, elas são prioridade. E a busca da plenitude da morte e do morrer com o sonho faz com que o indivíduo consiga estar realizando o seu lado pessoal, a sua individualidade, né? Ele está enxergando assim, eu estou aqui. E não sendo visto como um doente que está morrendo. O sonho é motivação. É o que me motiva a ter uma ação. Então, a cada momento da vida, a gente vai ter uma motivação diferente. Uma criança se motiva por uma ida ao parque, né? Então, o sonho dela é poder ir naquele parque que ela tanto sonha. Aquilo é realmente uma motivação para a criança. Para o adolescente, ele poder, não sei, ir para uma festa que ele tanto quer. Aquilo é uma motivação para aquele adolescente. Ele vai viver a semana esperando aquele momento, né? Ou realizar um sonho maior que ele entenda que seria impossível, talvez. O adulto já começa a trazer um pouco mais para perto, talvez, os sonhos, por entender que as dificuldades, né? Às vezes, vem. Mas, assim, o sonho, ele é motivação de vida. Os sonhos chegam para o Instituto Hope principalmente por meio das indicações. Os psicólogos, os médicos, que estão dia a dia com os pacientes e sabem o quanto é importante a realização de um sonho para essa pessoa. E a Débora, médica do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, se tornou uma dessas grandes parceiras. A gente trabalha com dois grupos, com duas populações diferentes, né? Uma as crianças e a outra os adultos. Eu costumo dizer que o sonho, ele não tem idade. Ele é transformador na vida de qualquer um. A gente tem dados hoje, depois dessa nossa descoberta, dados reais de melhora, né? De diminuição de medicação, né? De melhora de qualidade de vida e melhora de qualidade de fim de vida, né? É emocionante da gente ver, né? Porque a gente costuma falar para as famílias que, para a família, tem o começo, o meio e o fim. Para a gente, todo dia tem um começo, todo dia tem um meio e todo dia tem um, dois fins, né? Então a gente fica naquela sobe e desce de emoções. Eu dou um diagnóstico, eu falo um prognóstico, eu consolo uma mãe que perdeu seu filho, ao mesmo tempo eu dou uma notícia maravilhosa, que a doença está extremamente controlada. Isso num mesmo dia. A família, ela tem aquela emoção, né? Que é alinear aquele sofrimento que a gente não pode nem precisar. Se a gente disser que a gente imagina, a gente está mentindo. Davi tem um tumor no cérebro, no sistema nervoso central, entendeu? Onde mexe com todo o movimento do corpo, mexe com tudo. Ele perdeu a visão direita, o movimento também dos braços, não mexe a perninha. Mas ele toca uma vida normal, entendeu? Uma vida tranquila. O bicho joga a bola, corre, tem hora que tem que marrar ele, segurar ele, que é tão agitado que ele fica. Foram 25 cirurgias na cabeça, 25. E são três válvulas que ele tem, entendeu? Porque o tumor em si não tem como mexer nele, mas ele está estacionado, está parado lá, não está prejudicando ele mais em nada. Mas, em si, ele toca a vida normal, está com o terror. E esse sonhador de apenas nove anos ainda é apaixonado pelo Flamengo. Que sonho que você tinha? Que sonho que você queria realizar? Ver os jogadores do Flamengo. Por que você tinha um sonho de conhecer os jogadores do Flamengo? Porque eu gosto muito deles. Você é flamenguista roxo, então? Sou. E coloca roxo nisso. Tanto que foi aí que o Roupa entrou nessa história. Na verdade, é que esse professor de Educação Física, o Bruno, entrou não só na realização desse sonho, como também na vida do Davi e da família dele. Primeiro fui convocado pela Mariana, que é minha namorada. Ela me convidou para tentar fazer a parte da realização do sonho de uma pessoa. e através dessa realização, eu fiquei muito, muito empolgado em participar efetivamente e fui convidado para fazer parte também do grupo. E tem esse cara aí, não é não, Davi? A gente foi lá no Mengão junto. Era o sonho dele, né, Davi? Conhecer a galera do Mengão. Aí a gente foi lá no Ninho do Urubu. E aí fizemos um dia bem legal lá. Fizemos um encontro maneiro. E aí daqui surgiu uma amizade. Tanto com ele, quanto com a família dele. O pai dele hoje trabalha aqui comigo na academia também. E eu fico muito feliz de poder estar próximo, estar participando. Estava desempregado há quase sete anos. Entendeu? Até por conta do probleminha que o Davi tem, que leva muito tempo nosso. E o Bruno abriu essa oportunidade para mim aqui na academia. Dentro de você, então, só gratidão? Com certeza, só agradecimento. E o Davi? Ah, o Davi, depois que conheceu o time do coração, que pôde entrar de mãos dadas com os jogadores em pleno Maracanã, o estádio mais famoso do mundo. Assistiu o jogo de perto, ganhou camisas autografadas, e agora é sempre convidado a visitar o time. O velhinho me passa com o Elton Oliveira. O Elton Oliveira, o pai, o velhinho me passa com o velhinho. E o velhinho me passa com o guerreiro. E vai o guerreiro, e vai o guerreiro. Pô, o guerreiro acabou, caô. O guerreiro chegou, o guerreiro chegou. As coisas foram acontecendo, o tratamento foi evoluindo, a doença foi diminuindo, de uma tal maneira que, assim, eu não sei explicar, os médicos também não sabem explicar, entendeu? E a gente só de ver a alegria dele, a agitação dele, eles falam, a gente não tem o que dizer, só vão agradecer a Deus, e eles olham assim sem resposta para a gente. Enquanto o pequeno Davi segue na magia das lembranças do seu sonho, quem agora está experimentando o sabor dessa realização é a Eunice. Lembra dela? Aquela aposentada que sonha gravar um disco? Então, não pense que ela está inibida com a novidade, não. Por enquanto, não estou achando nada difícil. Porque tem muita ajuda, a garota me ajudou aqui pra caramba, não estou achando nada difícil, não. A Eunice conheceu o pessoal do Rolp, na clínica onde faz hemodiálise, três vezes por semana, durante quatro horas no dia. A Eunice tem insuficiência renal crônica, também chamada de doença renal crônica, que é a perda do funcionamento dos fios. Eu não vou dizer que é indolou, porque mete duas agulhas aqui, mas na espetada a gente sente, né? Mas depois que termina o procedimento, tem uma tal de renal que dá uma gestão na barriga da gente também, mas fora disso, só picadinha da agulha. É assim mesmo. Mulheres de garra não costumam ter medo da luta. Ela que sempre batalhou muito na vida, foi mãe solteira e nunca teve medo de buscar a melhor educação e formação para o único filho. Aliás, o Timóteo está sempre do lado da mãe, cheio de cuidados. E mais ainda, cheio de orgulho. Minha mãe sempre fez tudo por mim. Como ela mesmo falou para vocês, ela é mãe solteira, sempre trabalhou, hoje está aposentada, goza da sua aposentadoria, graças a Deus. Mas sempre trabalhou, sempre me cobriu com o melhor que ela sempre pode me oferecer, me dar. O Timóteo sempre foi o principal motivo da realização desse sonho. Sabe por quê? É porque depois que Jesus me recolher, a minha voz vai ficar gravada para a posteridade, né? Principalmente meu filho. Ele vai querer escutar o CD até gastar. Com certeza, tenho certeza disso. E para quem nunca tinha entrado em estúdio, até que a Eunice deu um show, viu? E o nervosismo cedeu espaço para a alegria e principalmente para o talento da Eunice. Estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. E não pensa você que o pessoal do estúdio pegou leve com ela, não. É coisa de profissional mesmo. Para, orienta, muda daqui, mexe dali, para de novo, volta, até que esteja tudo como deve estar. Perfeito. A gente está acostumado a ver uma coisa que a gente ama ser tratado como algo que pode ser colocado de lado. Então, na verdade, o sonho hoje não é da Eunice. Para mim, é uma realização de um sonho. Cada vez que eu descubro alguém como ela, que acha que música é uma coisa maravilhosa, que vale a pena cantar, viver e fazer isso, para mim, é a realização de um sonho falar Opa! Não estamos sós. É uma motivação mesmo interna, né? Está alinhada com os nossos valores, está alinhada com as nossas crenças, com o nosso propósito de vida, né? Está vendo? Está aí a explicação, porque quando falamos de sonho, falamos de vida, falamos de tudo que nos dá a certeza de que vale a pena viver, vale a pena sonhar, vale a pena ir em busca de um sonho. Quem deixa de sonhar é porque já morreu. Enquanto a gente está vivo, sonhar, por enquanto ainda de graça, né? E quando a gente consegue realizar parte ou ele todo, é vital. Isso aqui está sendo uma experiência fantástica para mim, é vida. Estou vivendo, estou vivendo. Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Legenda Adriana Zanotto